Primeira coisa que eu vou falar, quais são os tipos de roupa de neoprene, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro eu tenho aqui, vou levantar já, ó. Primeiro eu tenho aqui, ó, essa aqui é a calça. Tá, essa aqui é a calça, é uma calça da Mormai, da roupa da Mormai, tá bom? É uma calça fininha, ela tem um milímetro, ela é bem fina, acho que não dá pra ver muito bem aí, mas ela é fina, é um milímetro e já ajuda muito, tá? Vou primeiro mostrar os tipos, depois eu vou falar de cada uma delas. Então a calça já ajuda muito. Tem a bermuda também, da Mormai, tem também da X-Terra, tem outras marcas, eu não sei todas as marcas, mas o que eu me lembro, tem a calça e a bermuda da X-Terra, da Mormai, e é uma ótima opção, depois eu falo o porquê, tá? Outro tipo, roupa de neoprene com manga, tá? Então vocês podem ver, essa aqui é uma roupa da Arena, tá? Um amigo me emprestou, o Nick me emprestou. É uma roupa da Arena, que inclusive essa roupa, ela é oficial, ela é autorizada pela FINA, pela Federação Internacional, para os atletas profissionais utilizarem nas provas, caso a temperatura esteja abaixo de 18 graus, ou 17, agora eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano é abaixo de 18 graus, abaixo de 18 graus. Então eles podem usar, tem a roupa da, que eu lembro, a roupa da Arena, a roupa da Mormai, são autorizadas. Então tem, olha só, essa roupa, não sei se vocês conseguem ver, tem uma cor diferente, né, na roupa. Aqui, ó, e tem essa outra cor aqui, tá? Essa roupa, ela é específica para natação, para maratona aquática, para natação de triatlon. Vocês vão achar nos lugares aquela roupa para surf, é um neoprene diferente. Aquele neoprene, ele encharca, esse neoprene não, esse neoprene a água não fica presa nele. O outro neoprene, ele encharca, então muito cuidado na hora de vocês comprarem, aquele outro é bem mais barato, mas depois de mil metros nadando, você vai começar a ter um paraquedas com você, tá? O ano passado, retrasado, eu fui numa prova, um menininho estava começando a nadar, ele estava com neoprene, só com a camisa de neoprene, que é de bodyboard, né? Deu dó do menino, porque ele começou a afundar na água, e aí eu acompanhei ele a prova inteira, porque eu fiquei com medo daquele menino se afogar com a roupa, e ele não queria tirar de forma alguma, aí uma hora eu convenci, ele falou, ah, mas aí você vai levar minha roupa, eu falei, não vou levar sua roupa, não vou devolver sua roupa lá no final, só não quero que você fique carregando esse peso todo. E aí ele terminou a prova, foi legal. Enfim, então, ó, essa que eu mostrei é uma roupa da Arena, essa aqui é uma roupa com manga, aquela também é com manga, com manga da Mormai, tá? Muito parecida, ó, vocês podem ver que tem essa parte aqui com uma cor diferente, tá? Aqui atrás, ó, tá bom? Então, é diferente. Uma coisa que também tem diferença é o zíper das roupas, algumas é de cima para baixo na hora de abrir, e tem zíper que é de baixo para cima, né? Por quê? Porque o triatleta, quando sai da água, ele pega a cordinha e ele abre puxando, ou tem alguns que preferem abrir puxando para cima. Então, algumas roupas já pensaram nessa opção aí para o triatleta, tá? Eu, particularmente, gosto muito do zíper que fecha em cima, e aí tem a cordinha que puxa para baixo, tá? Depois a gente vai falar da cordinha. Mais uma roupa aqui da Nabaiji, tá? Hoje, pela pesquisa que eu fiz, custo-benefício, muito boa, da Nabaiji, tá bom? É uma roupa que você encontra na Decathlon, você consegue experimentar. A Mormai também, ela fica em São Paulo, eles também têm roupas para experimentar. Acredito que a Exterra também tem em algum lugar roupa para experimentar. Enfim, essa é uma roupa com manga. E aí, nós temos a roupa sem a manga, tá? Então, essa aqui é a roupa cavada, ó. Essa aqui é uma roupa da Cosphere. Essa roupa é minha. Inclusive, tem a areia da última prova que eu fiz. Relaxo, né? Ao invés de limpar, lavar a roupa, vou falar sobre isso aí. Então, nós temos aí, ó, a roupa com manga, a roupa sem manga, temos a calça, temos a bermuda, tá? Quais as diferenças entre elas? Algumas roupas têm uma milimetragem maior. Tem roupa de 3 milímetros, tem roupa de 2, tem roupa de 1 milímetro. A roupa que tem uma milimetragem maior no quadril e na perna é ótima, né? Principalmente no quadril. A maior parte das roupas, ela é um pouco mais grossa na parte do bumbum, na parte do quadril. Porque o quadril é onde dá a maior flutuação. É o core, a região do core. E o core, explicando um pouco sobre essa região, né? Abdômen, quadril, glúteo. O core, ele é responsável por distribuir a força. Por que é importante a gente ter um core bem fortalecido, um core bem acionado na hora de nadar? Porque se o core está bem estabilizado, está bem fortalecido, a gente consegue distribuir melhor a força para os membros superiores e para os membros inferiores. Então, se o core está bem acionado, a gente consegue ter uma melhor posição e consegue aplicar mais força no braço, mais força na perna, ter uma coordenação melhorada. Então, é muito importante. E por isso, as roupas, elas têm essa milimetragem maior na parte do quadril, normalmente. E também na parte das pernas, né? Para os homens. Para as mulheres, as roupas, elas são um pouco mais acinturadas. É diferente o modelo da roupa do homem para a mulher, na maioria das marcas. E quando vocês forem comprar essa roupa, vocês vão achar ali a tabela. Vocês vão procurar pela tabelinha. Então, tem a tabelinha lá e aí tem medida da cintura, medida do quadril, medida da coxa, medida do peitoral. E aí, vocês vão ver qual encaixa melhor para vocês. O que é importante? Se der um número exato ou um pouquinho abaixo, compra um número acima. Vamos supor que, para mim, o ideal é o L. Só que o L está ali, apertado. Pega um número acima. Por que isso? Porque senão o risco de você perder a roupa é muito grande. E esse número a mais é pouca coisa. Não vai fazer tanta diferença. Tá bom? Se tiver exato, se você puder experimentar a roupa, pô, aí melhor ainda. Experimenta a roupa e vai ficar certinho. Pelo contrário, pega um número acima na dúvida, mas nunca um número abaixo. Tá bom? Eu, por exemplo, engordo e emagreço o ano inteiro. Se eu compro uma roupa apertada para mim, daqui a três meses eu não consigo pôr minha roupa. Então, essa é a dica. Olhem a tabela, vejam as medidas. Não tenham preguiça de fazer as medidas com a fita. E comparem. Tá legal? Então, esses são os tipos de roupa. As milimetragens variam um, dois, três. E as de três flutuam mais do que as de dois. As de dois flutuam mais do que as de um. Quanto mais neoprene, maior a flutuação. Tá joia? Então, esses são os tipos de roupa. E o que acontece?